Esse é aquele amplificador que pode ter múltiplas aplicações. Na foto eu fiz um amplificador para celular, aquela caixinha básica para reforçar o som. Remontei tudo dentro de uma caixinha de manteiga. Você pode ligar um rádio galena, enfim, é o amplificador que você deve ter na sua caixinha de peças. Veja o diagrama. Essa é a versão mais simples desse amplificador. O capacitor de 10 microfarads fecha a realimentação para o ganho máximo de 200. Está muito bom, você não acha? Com uma alimentação de 9 volts e um alto-falante de 8 ohm, você consegue quase um watt de som de excelente qualidade. Pronto! Agora é só montar, ligar no seu celular e boa festa! Gostou? Compartilha e te inscreve no canal.